Música Quem está feliz para lançar as mãos? Quem está feliz para lançar as mãos? Alegria de beber, sorrir e cantar Quem está feliz para lançar as mãos? Quem está feliz para o chico? Quem está feliz para o chico? Alegria de beber, sorrir e cantar Quem está feliz para o chico?